Super estreias na Record TV. Deixe o ritmo te levar. Próxima segunda, dez e meia da noite. Prepare-se para o maior show de dança da TV. O formato original que é sucesso em mais de 50 países. Eu vou ter que aprender muito. 14 estrelas vão brilhar na estreia de Dance em Brasil. Eu nasci pronto. Com apresentação de Xuxa Meneghel. E toda a emoção que rola nos bastidores com Sérgio Maroni. E tem mais estreias. Façam suas apostas. Em abril, a competição que vai colocar o amor à prova de choque. Você não fez nada. Um prêmio de até um milhão de reais. É a nova temporada de Power Cup no Brasil. O jogo dos casais. Meu coração não vai aguentar. Apresentação Roberto Justus. Os realities que vão deixar você ligado. Agora eu vou é que quer volar. Agora! Estão aqui. Na Repórter TV.